O que acontece? Eu acho que um dos xerifes que está nascendo é o blockchain. Eu acho que aí é uma sacada de como fazer. A criptomoeda, ela veio pensando... E assim, a gente tem que pensar que isso acontece em países onde tem uma sociedade muito mais madura. Então isso normalmente acontece na parte de cima do globo. Raramente acontece na parte de baixo, com exceção Austrália, talvez. E aí sociedade, se eu contar o que, é uma sociedade brasileira que vive 30 anos lá, a maioria dos portugueses vão dizer não, isso não existe, isso é uma piada, é alguma coisa. Mas de fato é uma sociedade diferente. É uma sociedade africana, angolana. Também é muito diferente de uma sociedade europeia ou americana. Então assim, as coisas que para vocês é tão simples, tão claras, para nós não. E quando a gente fala assim, criar uma criptomoeda em países como esse, muitas vezes se diz tirar poder de pessoas que durante séculos tinham as duas coisas na mão. Poder financeiro e exército. Era isso que um país tinha. Tu pega os Estados Unidos, o que eles têm hoje? O poder do peso da moeda e o maior exército do mundo. O que o Bolsonaro tem? A maior economia da América Latina, a sétima do mundo, e a maior força armada da América Latina. O que acontece? Vamos pegar o exemplo do Brasil. Se eu cria uma moeda, que ela não depende mais do Bolsonaro, nem das loucuras dele, nem das roubações de Lula, nem de nada. Ou seja, independente das parvices dos meus governantes, ela tem autonomia. E no Brasil, a questão do poder militar, uma facção criminosa do Rio de São Paulo tem tanto poder quanto um exército. Tem fuzil, tem metralhador, tem bazuca, tem qualquer arma. Eu começo a ter, de fato, países que não são mais países. Se eu não tenho mais poder armamentício, não tenho mais poder econômico, talvez não tenha mais fronteira. Quem são os países que têm fronteiras fortes ainda? Talvez da parte de cima do globo. Então, assim, ele, ao mesmo tempo que ele me tira a possibilidade de um presidente acabar com a economia do meu país de 15 anos numa bobagem, ou numa corrupção, ou falar uma briga com o mundo inteiro, por um assunto mero tosco, ele também me bota numa situação que eu não sei quem é do outro lado que está com poder mais. Ele é pulverizado, no caso da Libra, do Facebook, tem uma série de entidades juntos e tal. Mas ok. Mas antes desse passo, talvez a gente tenha que parar um pouquinho mais e pensar nessa questão de dados. Tu tem meus dados, e agora tu gere meu dinheiro? Sem dúvida. Fica muito mais fácil se eu quiser passar um dinheiro para um amigo meu do WhatsApp, pegar e mandar ali em créditos. Na África isso acontece com créditos celulares. Porque a moeda já não vale nada. Então na África não vai ser um choque tu sair da moeda para o criptomoeda, para o Bitcoin ou para qualquer outra coisa. Mas ao mesmo tempo, tu vai tirar esse poder e vai concentrar na mão de alguém. E esse poder vai sempre para a mão de alguém, sempre para a mão de alguém. Então, aquilo que a gente falava de cartéis, de dumping, de não sei o quê, no indígito é muito difícil mensurar isso. É muito difícil conseguir com as leis atuais se posicionar. O que eu vejo hoje, e daí falando de legislação e tudo mais, tem amigos meus no Brasil que trabalham em cima disso, e eu falo para eles, eles não gostam muito. E posso ter uma visão equivocada de Portugal, mas me parece muito próximo do que a gente tem no Brasil. A gente tem o topo da pirâmide, baby boomers, na melhor possibilidade, um baby boomers, ou seja, conhece muito pouco de digital, conhece o superficial. E temos uma base que conhece muito, mas conhece muito pouco de técnico, conhece de user, mas não técnico. E eu acho que a gente tem poucas iniciativas para esses caras aprenderem mais e esses caras terem o técnico para chegar no meio. Então, a gente tem uma lacuna no meio muito grande. Então, assim, a gente está discutindo aqui de blockchain, de criptomoedas, de dados, de não sei o que, se a gente pegar e parar 10 pessoas na rua, eles não têm ideia do que a gente está falando. Assim, esse assunto, ele é muito, é uma bolha que mexe com a vida de todo mundo, mas muito pouca gente chega nela. E eu acho que a gente, como pessoas do digital e com conhecimento e capacidade e, de novo, voltar para a posição de fala, a gente tem que trazer cada vez mais essa realidade. E aí, de novo, eu acho que é um gap e uma lacuna que os grandes meios de comunicação estão perdendo. Eles poderiam assumir isso como eles, o propagador dessa, de fato, inclusão digital e ajudar nessa transformação digital, botando uma luz sobre o que, de fato, está acontecendo. Vamos lá, talvez não seja tanto audiência no primeiro momento quando a gente for falar de blockchain, mas é, sem dúvida, é fundamental. Talvez muito mais fundamental do que a gente discutir qual é o treinador que vai ser do Porto esse ano, se vai sair, se vai trocar, como foi o último Porto e Benfica. Talvez isso faça mais sentido a gente começar a discutir por temas que mudam a vida do que só o pão e o circo que fazem a gente continuar nessa inércia do que vai. Então, eu acredito muito na revolução digital, eu acredito muito que redes sociais abrem possibilidade para muita gente, mas acredito que muita gente que não se dá conta disso também está ficando para trás. E vou te dar de novo o exemplo do Brasil e eu participo de alguns projetos no Brasil e gostaria de participar de mais e isso é uma das coisas que mais me dói a questão da distância do Brasil. A gente tem uma população com nível educacional muito baixa e a transformação digital vai tirar o trabalho exatamente dessa parte da população. Então, por exemplo, já tem ônibus nos Estados Unidos caminhão da Budweiser sem motorista. Vai demorar o quê? Cinco anos para os ônibus das cidades não terem mais motorista? No Brasil ainda a gente tem a questão do motorista e do cobrador que é quem cobra a passagem. Aqui em Portugal já não tem mais. não tem mais motorista. Não tem mais motorista 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 Obrigado.